Música Canteiros com grama alta e com capim. Em alguns locais, a altura da grama indica de que não ocorrem roçadas há algumas semanas. Os canteiros centrais e também laterais da RSC 453, aqui no Distrito Industrial de Farropilha, pelo jeito não recebem roçada há algum tempo. O mato está crescendo bastante e já começa a dificultar também a visualização de algumas placas de sinalização em pleno Distrito Industrial do município de Farropilha. A gente percebe de que agora com o fim do inverno, o início da primavera, o mato começa a crescer com mais intensidade, de uma forma mais acelerada. E faz algum tempo que o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, o Dair, não passa as máquinas para fazer a roçada, a limpeza desse trecho que faz parte ainda do perímetro urbano do município de Farropilha. Muitos motoristas, muitos veículos que passam por aqui, transiuntes, têm reclamado do mato. Aliás, a situação também é muito parecida ou até pior no trecho entre Farropilha e Caxias do Sul pela RS 122 e pela 453, principalmente no Canteiro Central, onde o mato em muitos pontos chega a atrapalhar ou cobrir parte das placas de sinalização que estão colocadas então para estas duas rodovias estaduais. Mesmo com todo o movimento que estas duas rodovias têm, ainda não se tem a devida atenção por parte do órgão responsável pela manutenção, que no nosso caso é o Dair. Em acessos a bairros de Farropilha, a grama está ainda mais grande. Suas espigas já atingem uma altura considerável. Aqui junto a um dos acessos ao bairro Medianeira de Farropilha, também no Distrito Industrial do nosso município, a grama está bastante alta. As espigas do capim chegam a atingir até o meu joelho, em torno de 30 a 40 centímetros de altura. É outro ponto aqui no Distrito Industrial do nosso município, onde a roçada não tem acontecido. E, claro, incomodando muitos motoristas que passam por aqui, porque dá também aquela ideia, aquela sensação de que a rodovia está mal cuidada. Esse ponto aqui no acesso ao bairro Medianeira é um dos que evidencia, então, o capim, a grama bastante alta, e a gente percebe que ela não vem sendo cortada há algum tempo. Além da grama alta, há outros canteiros que possuem outros tipos de mato, também com um tamanho que chama a atenção de quem transita e passa pelo local. Mais um dos pontos aqui no Distrito Industrial de Farropilha, onde o mato está bastante alto, é aqui junto ao acesso ao bairro Industrial, um dos acessos logo após a empresa Soprano. Percebe-se que o mato está 30, 40, 50 centímetros ou até mais de altura, o que mostra que a roçada não tem acontecido nos últimos tempos por parte do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, o Dyer. E isso acaba deixando uma visualização bastante ruim de abandono também nesses canteiros laterais aqui, que dão acesso a bairros do nosso município. O trevo de acesso a Porto Alegre pela RS-122, mais conhecido como Trevo da Tramontina, o cenário dos canteiros centrais não é diferente. grama por cortar há algum tempo e com a necessidade de uma limpeza imediata, a fim de que todos estes canteiros possam ficar novamente verdes e mais bonitos. Música Música Música